Nosso decano, Heraldo Pereira, apresentador do Jornal das Dez aqui na Globo News, a Maria Júlia Coutinho, que apresenta o Jornal Hoje na TV Globo, minha amiga Zileide Silva, repórter em Brasília e ex-correspondente da Globo em Nova Iorque, a Lidy Midley, apresentadora da edição das Dez da Manhã aqui na Globo News, Flávia Oliveira, nossa comentarista de economista de economia na Globo News e também Guilherme Ribeiro, repórter e apresentadora da Globo News. Eles farão o Empauta de hoje com o Heraldo Pereira na apresentação. E o tema principal, como nos últimos dias, são as manifestações nos Estados Unidos e no Brasil, além, claro, do mundo inteiro. Pois bem, aproveito aqui para dar as boas-vindas por Heraldo, mas Heraldo para fazer um anúncio importante. Olha que legal. A partir de agora, a Zileide Silva e a Flávia Oliveira passam a fazer parte do time de comentaristas do Empauta. A gente está muito feliz com a chegada delas. Heraldo Pereira, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Estaremos mais felizes ainda com a chegada delas também ao Jornal das Dez. Aqui, assim, estarão no Empauta, no Jornal das Dez, em vários telejornais. Todos nós temos acompanhado, nós temos feito uma longa cobertura jornalística no seu interesse, no interesse da cidadania, das manifestações raciais nos Estados Unidos. Começaram com a morte de um cidadão, George Floyd. Ele foi abordado por um policial branco e permaneceu nessa situação por exatos 8 minutos e 46 segundos, com o peso do corpo do policial e o joelho no pescoço da vítima. Foi fatal. Era a noite do dia 25 de maio, uma segunda-feira. A partir daí, os conflitos se alastraram pelos Estados Unidos. E já se chegou a mais um dia de protestos nos Estados Unidos. A repercussão de tudo no mundo e também no Brasil, nós estamos apresentando com os nossos times da informação nas ruas, time da análise dentro. E temos agora aqui este painel. Passaremos a apresentar a tratar da questão americana, a questão racial, a questão de violência e também das questões raciais aqui no Brasil.